Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de Draw Justice É um joguinho onde você desenha o teu carrinho de batalha e sai batalhando com um monte de outros carrinhos de batalha super fortes e super maneirões Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá, bora jogar e o Abutinho já tá acima da fase 100 Seguinte, bora vir aqui, bora vir aqui, bora vir aqui e fazer um monte de círculo aqui Bora batalhar contra o Pusher, foi lá, mano, olha esse cara Vou fazer o seguinte, vamos dar ré e vamos sair acelerando e empurrar ele pra fora Não deu, vamos aí Ah não rapaz Olha só velho O meu carrinho é muito... Acertei! Acertei e eliminado, mano, olha isso Eu tô chegando na fase 110 Bora lá, vai ficando cada vez mais difícil Bora aumentar a saúde, a potência Mais potência, mano, eu tô cheio de grana Mais potência, vou lá para a próxima batalha fazendo um monte de círculo aqui e deixando o meu carinha solto Foi lá, mano Foi Entendeu? Não vou empurrar, é só empurrar e eliminar o meu inimigo Boa demais Mano, tamo chegando na fase 110 que eu vou enfrentar o Super Chefão Aumenta Boa demais, agora pega aqui Mano Eu quero enfrentar esse cara com uma rodinha só, velho Uma rodinha só, cara Foi lá Olha isso Ah Ixi, eu tô lascado, mano Quase, quase que eu eliminei Eliminei com uma rodinha só Se lascou, perdeu Bora lá, fase 108 Mano, gostei disso de uma rodinha só Vamos com uma rodinha só E sem proteção, hein? Será que eu consigo? Mano, sem proteção e com uma rodinha só Ih, vai ser Ih, morri Ih, vai ser muito difícil, cara Ó, empurra Boa, boa Se ele quer, ele perde Se... Ih, rapaz Acelerou Se ele cair, bater a cabeça no chão, ele perde Mano, mas eu tô com uma rodinha só Eliminei, eliminei, eliminei Ah Eliminei Caraca, velho Agora eu acho que é a fase 110 Chegamos no super chefão Olha esse cara, mano E eu quero enfrentar ele de uma forma épica, cara Calma aí Beleza, vamos grudar aqui, né? Vamos fazer o círculo aqui Mano Eu quero ir com uma roda só, cara Uma roda só, velho Foi lá Será que com uma roda só eu consigo ganhar do chefão? Mas já deu errado aqui, mano Calma, vamos entrando por baixo dele Vamos destruindo ele por baixo Até fazer ele cair e se lascar Ih, tô preso, mano Vai acertar, vai acertar, vai acertar Ah Eliminado Cheguei No mundo da fase 120 Foi muito fácil eliminar o chefão com uma roda só, velho Vamos com as duas agora, então E fazer um mega de um paredão pra cima Faz assim, ó Só pra dar risada Olha aí O que é isso, velho? Olha a roda, tá em cima dele Se lascou e perdeu pro abute Bora pra próxima fase Mano Só na rodona? Vamos só na rodona? Foi lá Acelerou Mas acelera e rebenta ele, cara Ih, mas agora lascou Ah, agora lascou Vou ter que virar, vou ter que virar Eeeh Ainda não? Caraca, velho Soltou de tudo Eliminado Vocês estão vendo que eu tô eliminando os inimigos Das formas mais bizarras possíveis Dos desenhos mais difíceis Mano, e agora vai ser assim, ó Vai grudar assim, ó Foi lá Eu tô dificultando o máximo possível Pra deixar a batalha bem bizarra, velho Ih, rapaz Acerta É isso Você tem força pra acelerar? Ó, quase Eu não vou desistir, não Eu não vou desistir Foi lá, foi lá, foi lá Quase, quase, quase Acabei com a defesa dele Agora é só ir com tudo e acertar Só que ele tá quase destruindo a minha defesa também Agora vai, entra ele por baixo Ih, mas ele tá perto também Ah, quase que ele morreu Joga ele, joga ele, joga ele Não, eu vou perder Não Fui eliminado Como assim, cara? Mano E se eu ir sem rodas? E se eu ir sem rodas? Quase que eu eliminei Ó lá Olha isso Ganhei sem rodas, velho Como assim, cara? Gostei disso de ganhar sem rodas, hein? Vou tentar na próxima também Aumenta potência Mais potência Mais saúde Mais saúde E bora ganhar novamente Sem rodas E só com uma base aqui, ó Mano Ai, ele joga flechinhas Ai, que fácil Eu não tenho roda Mano, eu não tenho roda Como que eu vou andar? Ih, rapaz Eu acho que não vai dar não Porque ele não se mexe Eu também não? Calma aí Mano Foi lá Eu sou o rei dos carrinhos Esquisitão, hein, velho Olha, esse é difícil, hein? Esse é difícil Mano, eu não vou sem proteção nenhuma Eu tenho um monte de genta pra usar Mas eu não vou usar Vou usar Mas pra fazer um rabão pra trás aqui, ó Olha lá Ficou bem de boa aí, ó Deixa eu quebrar aqui primeiro Vamos acabar com a defesa dele, ó Quebrou e eliminou Vitória Mano, bora lá Grudou aqui Ih, grudou aqui Ih, rapaz Agora vai dar Agora vai dar Acerta Caraca, velho, tá difícil Elimina ele Agora vai Agora vai Eliminado Vitória Bora pra próxima fase Galera, ó Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Bora lá Aqui, ó Mano Carrinho mais bizarro possível Ih, agora a chance de perder é grande, hein Socorro Socorro Ok Vitor Eu não acredito, velho Tem batalha que eu não acredito Como que eu venço, velho Aqui, ó Vamos fazer um quadradão E aqui assim Sim Sim, ó Foi lá Ih, me ferrei Mano Se eu ganhar essa É pura sorte, velho Vai dar, vai dar Não, quase Quase Caraca Eu não posso bater no chão Ih, perdi Quase Quase que eu venci, velho Mano Eu tô fazendo os carrinhos tudo errado, cara Vitória Mano Na próxima Eu vou enfrentar O super chefão, cara Deixa eu só fazer um casulo aqui Pra não morrer Foi lá Ih, rapaz Ferrei tudo Vitória Eu ia perder Virei o carrinho dele E venci Galera Seguinte, mano Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Super chefão Super chefão Porque agora Eu vou enfrentar O super chefão Que não aparece Nem no mapa aqui De tão grande que é Mano Eu vou fazer uma super base Ó Aqui vai ser reforçado Aqui Vai ser reforçado E aqui Vai ter Tipo Uma Proteção, cara Mano Vamos eliminar Esse Super chefão Deu ré Acelerou com tudo E foi Mano Rebentei ele já Agora eu dou ré de novo Acelero com tudo E foi Pra Eliminar o chefão E chegar Na fase 20 Não Fase 20 nada Fase 120 Cara Vou jogar uma vez Só nessa fase Com o carrinho Todo zoado Foi lá Esqueci de Olha isso Olha isso Que isso Fiquei preso Que isso galera Vamos ganhar Vamos ganhar Eliminado Mano Cheguei na fase 121 Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Comente a nossa palavra secreta Que falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Tchau